Vai, 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 vai Não esmoco a minha não Vou mirar aqui pra vocês Eu tenho um passando Mais um A, mais um Passou um A, passou um A só Só vi um Poxa Viadão vi se passou A, viadão vi Tá, passou um Passou mais um Acho que passou dois ou três A, viadão Não é certeza não Tá bom, viadão? Tá bom Fogo no buraco Tá ganhando o pé dele Cuidado com a Bang Caralho Vou meter o pé daqui Granada de fumaça Bombe posta na B Passou um A, passou um A Granada, eu escolhi um Dois A, dois A Passa um Fogo no buraco Estou indo Cuidado com a Bang Cuidado com a Bang Que coisa é esta aqui Que coisa é esta aqui Sucesso Granada de fumaça Isso ainda deu capa nele Eu passo um A, dois A Uh, passou dois A Eu escolhi um A Granada, eu escolho você Pode subir a costa costa a costa a adiante quando tem 3 a velho tem 3 a velho sei lá velho vencemos o global risco venceu é aquele mesmo que me compra matou e agora eu sei eu sei para fundo velho granada de fumaça bom B bom B bosta na B tá na base cuidado com a Bang Não foi um sucesso Pega em B, pode vir Granada de pumaça Granada, eu escolho você Como é que vê? Como é que vê? Como é que vem? Como é que vê? Caramba Um malduto! Não é nada! Meshada! Bomba plantada na mina! Foi um sucesso! O Backlist venceu! Pega o B aqui, ó. Boa, matei. Pega o B aqui, ó. Peguei Conec B. B é meu. Pega o B no hotel. Pega o B no hotel, velho. Olha esse moleque jogando, cara. 97B lá dentro do B. Ah! Fogo no buraco! Aí 97B dentro do B. Cuidado com a Bang! Lvg Onde a Bomba é que...? A gente pode." Vc,"lvg", vc." Peguei Conec B, vc, e pode ir Ferrari! O que vai far synth? Oque mais? Aí, aí, tá dando mal, dando mal, dando mal, abriu, 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 rampa, rampa, rampa. Qualquer HP que ele tirar, ele vai falar. Cara, acho que é B, cara, acho que é B direto. É B direto isso aí, velho. Não tem A5. Ah, tem A. Vou colocar a bunda por cima aqui. Um só? Um só, não? Obrigado, Cache. Dois, dois, dois. Rushando, rushando, rushando. O que? Granada! Fire in the hole! Passa um motão. Ah! In me. Agora que deu pra é fire, tá? Ah! Vai pra baixo. Onde é que? A C4 foi plantada. Bomba na P! Falhou! Vai pra baixo. Vai pra baixo. Vai pra baixo. Vai pra baixo, vai pra baixo. Vai pra baixo. Caralho, 85 e 45. Dois, meia frente e base. Boa. Tem cauda aí? Deve tá meio, viado. A C4 foi plantada. Aí, aí, comeu, 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 comeu. Uma na A! Eu vi ele aí. Caralho. Fogo no buraco. Fire in the hole. Ganada! Correu. E aí, comum. Granada! Vai virando na B. Vai virando na B. Caralho que eu mate. Além de ganhar deles. Temperinho, isso7, barco. Aí, ó. Mas como eu fiz inconectar, 5... Pegue não corredor. Dois. Eu venho corredor. A gente bate na corredor. Olha o cara dando ar. Cuidado com seus olhos. Praça. Torre de novo. Toda hora esse moleque domina a torre sozinho. Tá, como é que eu to debaixo? Deixa eu me olhar. Primeiro é uma saída do bomb. Um base nossa. Fogo no buraco. Comeu, comeu, comeu. Que isso, cara. Nada, nada. De nada. Cadê? 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 Capaz de eu ter sido do meu pão aqui, joão. Caraca. Caraca. De dois, de dois. Com o cara e doas ao fundo. Caraca, de dozenta. Fogo na B Ah, passou uma velho, passou uma Granada, eu escolho você, cuidado com o flash, flash bomb, granada, eu escolho você, fogo no buraco, granada de fumaça, fumaça neles, a bomba está na E aí E aí E aí Cuidado com a bang E aí E aí E aí Não tem como velho Passou lá Tem torre velho Tem torre Tem rampa, tem rampa, tem rampa aqui Bombe é meu, bombe é meu, tem ninguém não Tem um costa aqui velho, também era um costa, calma aí Tem um costa Tem um costa E aí Ganada de fumaça Cara, vou plantar aqui mano, vou plantar fechado velho Pega a barra de bomba aqui Caralho Caralho, tu usa caciborgue capeta Acosta já Fogo no buraco Não vai atrás não velho Cuidado com a bang É esse moleque cara É esse moleque cara É tipo, não abri não, vai entrar a bomba agora Passou o caixa Vai pro caixa Vai pro caixa Ó o maluco tá smokando Ó o maluco tá smokando Tá certo, passando o maluco Smoking grenade Ó cara, o cara é esmoque Tá encheu a sala Caralho, vinte e cima Caralho, mano Vinte e cinco, tava a sala Caralho O meu também mano Caralho 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 Mano, deixa ela sair aí velho Caralho 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 Fogo no buraco! Fogo no buraco! Caralho! O cara me deu capa, velho! Cuidado com flash! Fogo no buraco! Grade 1! Parabéns! Parabéns! Onde? Não sei! Bomb! 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 Não foi um sucesso! O Blacklist venceu! Cuidado! Se senta agora! Fogo no buraco! Oh no dios! Não sei se senta agora! É! Os caras tão em Smoka, eu não quero. Fogo no buraco! Muito bom, né? Vencemos! O Global Risk venceu! Fogo no buraco! Fogo no buraco! A C4 foi plantada! Cuidado com seus olhos! E sim, o Ponto é Pato Reste! Ponto é Pato Reste! Ponto é Pato! Ninguém marcou a nele, deixou um fico aberto! Faleamos! Granada! Segunda, segundo! Segunda... Um... Passou, 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 passou... Pode ser, vai, se desce! Fogo no buraco Ah, tá todo voo, cara Menos a... Morreu Bomba na vez Tudo bem Boa, boa, boa Ué? Alô? Caiu? O que é isso, cara? A bomba foi desarmada Tinha de acusado pra mim de automática e de 8-10, cara Vai, vai, eu vou na frente, hein, pra não ter desculpa Você vai mesmo, você tá com a principal? Cuidado com a bang! Fogo no buraco Granada de fumaça, é meu bicho Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Foi pronta Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Tá olhando... Eu tô olhando o buraco do buraco Ah, olha o galpão Tem um galpão O que é isso aí, o BTG? Tem um aí no portão da torre, ô bó, bó Tem um Tem dois torres, velho Olha o BT, olha o BT com os caras aqui, velho Tem dois torres Dois braços, dois braços, dois braços Cuidado com a bang Granada de fumaça Cuidado com a bang Dois, dois, dois Fogo no buraco 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 Passa, volta, baixa o tru Vencemos! O GLOBAL RISK venceu! Olha a fumaça! Ai, tem embaixo da torre, cara. Bom, mano, sai sim. O cara já fugiu. O do jogo? O do jogo? Como que deve ser melhor pra mim? Não, não, não. Onde? Caralho. 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 Segure essa granada! Fogo no buraco! Vencemos! O GLOBAL RISK venceu! Flash! Segure essa granada! Segure essa granada! Fogo no buraco! A C4 foi plantada! A C4 foi plantada! A 2-1 agora. Bomba na A! FALEOS! 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 Como é que vai? Como é que vai? Como é que vai? Aí? Não sei Como é que vai? Como é que vai? Fogo no buraco! Trava nele, trava nele! A C4 foi plantada! Bomba na B! Pagamos! Cuidado com seus olhos! Vencemos! O Global Risk venceu! Ponte! Ponte! Vamos lá! Pegou fundo! Ponte! 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 Granada de fumaça! Nada bom! Ponte aqui! Fumaça neles! Ponte! 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 Não foi um sucesso Não arrochou aqui Freia aí Ah mano Passa por aqui Tá fora que deu ainda Aí, puxando Só a fundo aqui, velho Arrochado fundo, velho Tudo bem Aí, punch, punch Não existe Não existe, é mole O moleque entrou dentro do B aqui Vai lá pro B, gente Vai lá pro B, vai lá Granada de fumaça Foi bom? Fogo no buraco Uma tira e a galera no pé Headshot Vai, vai, vai Cuidado com a bang Vai, moleque tá no pé Consegue, consegue Vai, vai, vai Vai, vai Pantar Tomeira um paneto Tomeira um base Tomeira um base Passou, passou, passou Calma, eu vou chamar atenção, tio Tomeira Tomeira, tomeira Ó A missão foi sucesso Olha, a bomba Meio oitinte Rorou? Morreu, morreu Bora, bora Tentar fazer aí, se eu não me engano Bombe posta na B Granada de fumaça Foi um sucesso O Blacklist venceu O Blacklist venceu O Blacklist venceu